Porque MaxCollar é isso, verde compra, vermelho vende, tá aí, tá feito então Salve galera, muito bom dia, novamente boas-vindas, mais gente entrando aí pra família MaxCollar Pra isso aqui a gente tem essa estratégia que eu estou chamando de Supremo, que é o Starter Que é pra quem tá iniciando com apenas duas regrinhas do MaxCollar Eu entro aí no computador de vocês, eu faço a montagem da tela pra vocês E a gente faz uma chamada de call e eu já explico como funciona, tá Isso tudo pra quem tá iniciando aí, quem tá entrando agora na família MaxCollar conosco, tá bom É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp que vai tá aí na descrição do vídeo, vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso 10 Renha, que o nosso 10 Renha que tá meio indeciso, né Ele tá verde com vermelho, na verdade eu posso dizer que ele tá mais pra verde do que pra vermelho E a gente consegue ver que a gente tá dentro de uma área aqui de consolidação Mas tudo bem, o que importa pra gente aqui é seguir a regra E eu explico, por isso que é importante eu faço essa chamada pelo WhatsApp aqui Eu dou as primeiras dicas, tudo ao vivo aí com vocês Enquanto a gente vai olhando o gráfico eu já vou explicando como funciona Porque vocês já começam, né, tá certo, tem que treinar, claro Mas vocês já começam, a ideia é que vocês já comecem a fazer dinheiro já de cara Já comecem a aprender a ganhar, que eu acho que é essa parte talvez mais difícil Lembrando sempre que nós vamos sempre esperar aqui o sinal com que ano fechado Eu teria aqui o sinal de venda Eu só não tenho o sinal de venda confirmado porque meu histograma embaixo ainda tá verde, tá E quando eu olho, obviamente, meu 10, eu vejo meu 10 lá embaixo também verde, né Então aqui nada mais é do que paciência, simples paciência Tudo que a gente tem que fazer agora é aguardar o sinal, tá Se ele estivesse indo verde a favor do 10, eu até entraria somente usando esse que ano de cima Mas não é o que tá acontecendo Então a gente vai acelerar um pouquinho o vídeo até a gente ter aí um sinal de entrada Ele tenta mais uma vez, olha quantas vezes, se vocês olharem, quantas vezes ele tentou romper aqui Uma, duas, três, quatro e agora me parece até que ele vem tentar a quinta vez Agora sim, agora eu tô começando a ter um sinalzinho aqui Eu vou entrar no sapatinho, vou entrar aqui devagarinho Deixa eu botar aqui pouca coisa, a gente vai fazendo scalperzinho por enquanto A ideia é começar a fazer financeiro Se vocês olharem ali, anotem por favor ali o financeiro que a gente tá Porque a gente vai começar a contar a partir dali, tá Eu já poderia dizer já que o documento abatido Mas eu acho que é sempre bom estar mostrando o que vocês conseguem E o número de contratos que eu vou estar entrando Obviamente vocês vão estar dividindo pelo número de contratos que vocês vão estar entrando Então se eu entrar com 10 contratos, dividam isso aí por 10, façam com o contrato Tá Então se eu entrar com o sinalzinho Dentro desse ponto aqui agora eu posso, a partir do momento que eu tô a favor do meu movimento Meu gráfico já foi, já deu ganho Dois pontos, eu acho que foi alguma coisa assim A favor do movimento, tá Sograma vermelho Mais meio ponto Scalperzinho Por enquanto, como eu tô numa zona de briga Eu tô indo sapatinho Tô indo devagarinho, comendo pelas beiradas, tá Mais meio ponto Mais meio ponto Dois contratos foram vendidos, tá pendurado por um oito ainda Dois contratos foram vendidos, tá pendurado por um oito ainda Coloquei mais dez pra cima Os dez que coloquei já foram, voltou pro oito Beleza Já foi mais meio, já foi mais Pegou lá dez agora, os últimos dez lá de cima Ah, não pegou, perdão, não pegou Ele ficou pendurado aí com dezessete lá em cima Vou cancelar, vou limpar minhas ordens Agora sim, agora ele vai pra briga lá embaixo Vou acompanhar que meu dez vai ficando vermelho Se vocês olharem aqui, eu tô acompanhando obviamente pelo outro monitor Tá Então meu dez aqui ainda não tá fechado Mas já começa a ficar vermelho Mostrando que ele tá querendo realmente romper essa parte aqui, tá certo Eu vou fazer um, agora eu vou fazer uma manobrinha aqui arriscada Onde eu vou deixar o meu stop mais curto, tá E vou fazer uma entrada de venda Pode ser até que eu tome um pauzinho legal aqui Opa, não deu tempo porque eu tô na linha de scalper Deixa eu botar mais pontos aqui Agora sim E agora eu vou E agora meus Meu loss fica Com quatro pontos e meio Aqui em cima desse pavio Curto Por que que eu acredito agora Tô acreditando Pelo menos que ele vai romper Porque o dez já confirmou Tá Então quando eu olho que meu dez já confirmou Com vermelho O histograma vermelho Então eu começo a acreditar que ele realmente vai subir Perdão, que ele vai descer Que ele vai cair, né É vendo Vermelho vende Porque Maxcolor é isso Verde compra, vermelho vende Tá aí, tá feito Então Colocamos lá Eu não sei se foi quatro ou cinco pontos a saída E pode ver Quando ele estourou aqui Ele veio com absolutamente tudo A minha entrada foi exatamente aqui em cima Porque O meu dez réculo já estava confirmado Quando o meu dez réculo confirmou aqui Foi quando eu passei a acreditar E eu fiz a minha venda exatamente nesse ponto Foi quando eu acreditei que ele ia cair Então simples assim pra você iniciar Basta seguir as regras como eu ensino No vídeo tutorial Você adquire o Maxcolor A gente faz um acesso remoto aí no seu computador Eu instalo pra você Deixa a sua tela pronta E eu estou fazendo isso porque A gente faz uma chamada de voz aí pelo WhatsApp E à medida que eu vou instalando Eu também vou começando a te dar algumas dicas Eu já vou te mostrando algumas coisas Então você vai focar basicamente nessa estratégia Pra começar a fazer dinheiro Ou pelo menos pra parar de perder dinheiro Você já vai começar a parar de perder dinheiro E começar a botar algum troco no bolso Valeu? Abração Fiquem com Deus Tchau, tchau